Oh, 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 oh MC Guimê, Sofia Oliveira Se ela disser que crê e bota fé Na minha ideia não precisamos mais discutir Nem meter o pé, nem lesbo sua mulher Nenhuma plateia será capaz de destruir Eu tô fazendo o que posso Pensando em um futuro próximo nosso Eu e você Você minha dama, eu vagabundo Daria tudo o mundo e um pouco mais junto só pra te ter Se é sonho não vou acordar, ela é minha onda do mar E a gente canta, dança, então chega pra cá Esperança eternizar, o teu sorriso brilhar É com você que eu quero estar Se ela disser que crê e bota fé Na minha ideia não precisamos mais discutir Nem meter o pé pelas mãos, oh mulher Nenhuma plateia será capaz de destruir Se ela disser que crê e bota fé Na minha ideia não precisamos mais discutir Nem meter o pé pelas mãos, oh mulher Nenhuma plateia será capaz de destruir E se ela disser que comigo fica, acredita Tá tudo tão bem Pensa bem mulher, você é mais linda ainda Não quero mais ninguém Você me deixou louco, deixou hipnotizado E aquilo que era pouco me tornou perturbado Por você ao seu lado Não vejo outro lado, um anúncio ao seu lado Pode crer, tô chapado Além de uns baseado, me encontro apaixonado Fato raro, na sua eu paro Se ela disser que crê e bota fé Na minha ideia não precisamos mais discutir Nem meter o pé pelas mãos, oh mulher Nenhuma plateia será capaz de destruir Se ela disser que crê e bota fé Na minha ideia não precisamos mais discutir Nem meter o pé pelas mãos, oh mulher Nenhuma plateia será capaz de destruir